Hoje é dia 11 de fevereiro, um domingo, certo? Estamos na época de carnaval, vou lá pra Minas Gerais, dar uma descansada lá E aí o que der pra filmar, eu vou filmar também, né, pelo caminho, hora que eu estiver lá Então galera, conforme eu falei, hoje é dia 11, 11 de fevereiro, certo? Hoje é domingo e vou aproveitar essa época de carnaval Como o feriado vai cair numa terça-feira, já vou aproveitar e vou descansar Segunda, terça e volto a trabalhar quarta-feira E aí o que der pra filmar, eu vou filmando, beleza? Agora estamos saindo de Lorena, são 8 horas da manhã Estamos passando aqui em frente o CSU E daqui a pouquinho estamos lá em Delfim Moreira E de Delfim Moreira nós vamos subir pra Marmelópolis Olha a serra lá, ó A serra tá limpinha, o dia tá bonito Vai ser bom, hein? Alô! Bora, 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 bora Vamos sair ali na rodovia Lorena e Itajubá Olha a serra, ó A serra tá limpa, limpa! Que Deus nos guarde na saída e na chegada, na volta Bom, saindo aqui agora, rodovia Lorena e Itajubá Fazer o retorno aqui, ó Entrar à esquerda aqui, sentido Itajubá Olha a serra como é que tá bonita Cara, a serra tá bonita demais Olha aí Tá limpa por neblinas Tá um dia perfeito, galera Serrinha da Mantequina Legal, uma parte Mantequina da Mantequina É uma estrada, amor Alô, Minas Gerais Estamos chegando Olha a serra Piquetão fica pra cá O lado esquerdo 8h53, lá para as 10 horas Então vamos lá Não chega cedo pra caramba Bom, estamos aqui na Serra de Piquet Agora, subindo Sentido Adelphi Moreira Olha ali o Vale do Paraíba Aqui geralmente é uma parada Obrigatória, né? Tirar umas fotos e tal Olha lá A serra Rapaz, é alto pra caramba, hein? Olha as nuvens Bom, hoje estamos indo aí com o carro da minha mãe, né? Deixei o meu guardado Que o dela é mais altinho Tá com roda 15 E aí pra pegar algumas estradas de terra é melhor Aos tempos atrás tinha água pra tomar aqui Tinha uma água corrente Era só parar aqui e encher a garrafa Era muito bom Não sei por que que acabou Bom, já viramos pra... Já viramos pra Minas A temperatura já muda O ar muda O ar puro É isso aí Daqui a pouco a gente chega lá em Adelphi Moreira Esse aqui é um povoado chamado Barreiro Barreira, né? Aqui é Barreira A esquerda vai pra frente, sei lá, o Brás Agora é só meter margem Esse cara tá chamando eu pro racho Só pode Manda um racho pra ele Vai mandar Tá reta e ele pisa fundo Alô, Adelphi Moreira Chegamos em Adelphi Moreira Tem essa plaquinha de eu amo Adelphi Moreira Vamos, estamos aqui em Adelphi Moreira Agora são 9h48 Vou comer um salgado aqui Faz um suco Bom, agora vamos sair aqui de Adelphi Moreira E vamos subir pra Marmelópolis Poço de Saúde Bom, agora vamos virar à esquerda Sentido Marmelópolis É Quando a Tereza morava ali, né, mãe? Que casinha Chegamos agora, são 10h49 É, demos uma passada em Adelphi Moreira Aí, né, sem pressa também E agora chegamos Ó, o tio vai dar pra vocês salgadinho, ó Trouxe lá de Adelphi Moreira Um pra você E um pra você Aê, de nada Ó, né Sobrou aqui mais um tanto pra dar pra criançada Uma moeda de um real Uma moeda de um real E guarda um pro seu irmão também, tá? Um é pra ele Agora sim Bom, agora são 11h10 da manhã Daqui a pouco buscar um almoço E descansar Por aqui, ó Bastante verde, bastante montanha Já mostrei esse lugar em outros vídeos anteriores E o tempo tá virando, né Não sei se vai chover Bastante araucárias Pra quem não sabe o que é araucária É pé de pinhão E o que for aparecendo aqui Durante os dias Que eu vou ficar hoje, amanhã e terça O que for aparecendo Eu vou gravando Fechou? E o que for aparecendo